Esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi e no vídeo de hoje eu quero mostrar e compartilhar aí para vocês essa plantinha maravilhosa que nasce espontaneamente das nossas hortas e quintais. O nome científico dela é Euphorbia irta, mas ela é bastante conhecida como erva de Santa Luzia e é uma planta maravilhosa. Uma verdadeira farmácia natural com inúmeras propriedades e é muito importante que a gente saiba identificar corretamente todas as plantas das quais nós podemos fazer bom uso. E quando nós falamos de plantas, a gente precisa em primeiro lugar aprender a identificar corretamente, segundo, saber para que serve e em terceiro lugar, saber como usar, quais são as formas de uso que a gente pode utilizar essa planta. Então é isso que a gente vai ver hoje nesse vídeo, tanto a identificação, benefícios e aí duas receitas para a gente poder fazer o uso dela para o nosso próprio benefício. Para fazer a identificação da planta, então, ela tem, ela é rasteira, certo? Vai nascer sempre assim no chão. Se o chão for muito duro, ela vai ficar bem pequenininha. Se o chão for um pouco mais macio, ela vai crescendo mais, ó. Pode ver que elas ficam bem grandinhas. Mas ela não vai crescer dessa altura aqui, tá? Ela vai ficar uma altura de no máximo uns 15, 20 centímetros do chão. Ela tem essas folhas arrocheadas, que é uma mistura de verde com roxo, bordô. E tem essas florzinhas redondinhas que parecem umas, sei lá, umas bolotinhas. E ela não tem pétalas, é uma flor sem pétalas, certo? Parece como se fosse só uma flor cheia de sementinhas, assim. E essa flor também fica próxima das folhinhas aqui, ó. Tá vendo? Bem próxima das folhinhas. É importante, ela larga um leitinho branco na hora que a gente corta ela. A erva de Santa Luzia, essa, Euphorbia irta, é uma plantinha que nasce espontaneamente na maior parte do Brasil. Com exceção aí da região amazônica, que é o único local em que ela não é comum. Mas o restante do país a gente vai ver ela em todo lugar, nascendo pelas calçadas. Ela nasce muito no meio das plantações, sendo inclusive combatida aí como uma planta daninha, né? Combatida com agrotóxicos, razão pela qual não é muito indicado, né? Que a gente colha ervas para consumo próximo de plantações, porque elas podem estar contaminadas. Olha aí que maravilha a nossa colheitinha de erva de Santa Luzia. Vamos preparar agora duas receitinhas com ela. Essa planta, ela já foi bastante estudada. Então, tudo que a gente vai falar nesse vídeo para vocês, não está com base apenas no uso popular. Mas sim em estudos científicos que já analisaram bem detalhadamente essa maravilhosinha aqui. Já foram comprovadas as suas propriedades antioxidantes, antialérgicas, analgésicas, anti-inflamatórias, anticancerígenas e até antiofídicas. Com grande sucesso. Todas essas informações, como eu falei antes, estão comprovadas em estudos científicos. A gente vai deixar o link para vocês na descrição. Alguns deles estão em inglês, mas vocês conseguem traduzir aí no navegador. É só clicar com o botão direito, traduzir página, que vocês conseguem ler e ter acesso aí a essas informações, mesmo que vocês não dominem o inglês. Bom pessoal, essa plantinha, a parte dela que nós vamos usar, vão ser as folhas e os tronquinhos, o caule dela. São essas as partes que nos estudos foram comprovadas a presença bem intensa, assim, em grandes quantidades dos flavonoides, que tem todas essas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias que a gente viu antes. E o efeito, enquanto a gente vai falando, vou terminando de limpar ela aqui. O efeito anti-inflamatório dela, inclusive, é a causa dela ter esse nome de erva de Santa Luzia. Porque um dos usos mais populares para ela é para tratar conjuntivite. Então, faz-se o chá, deixa esfriar, e aí molha um paninho e vai lavando ali com esse paninho molhado com o chá a região dos olhos quando você está com conjuntivite. E ela ajuda a tirar, né, essa inflamação e permite que a recuperação seja muito mais rápida. Enquanto a gente vai lavando aqui nossa plantinha, eu já coloquei uma água a ferver, porque ela tem aí uma peculiaridade. Como ela solta uma espécie de leitinho, e na hora que vocês forem lidar com ela, vocês vão ver, parece que a mão fica meio grudandinho. É tipo um látex, como se fosse uma colinha que sai. Então, o jeito de preparar o chá dela, que é a nossa primeira receita, é um pouco diferente das outras plantas. Por isso, a gente precisa lá que a nossa água esteja fervendo para começar esse preparo. Normalmente, né, uma planta que sai leite seria dito que é tóxica. Mas essa daqui não. Dentre esses muitos estudos que tem sobre ela, está a comprovação de que ela não possui propriedades tóxicas. A única contraindicação dela é para os homens que estão em período de querer ter filhos, né. Porque se você estiver fazendo um tratamento com ela, ela vai reduzir para o homem a mobilidade dos espermatozoides. Então, não é um efeito definitivo, é algo que parando o tratamento vai voltar. Mas se você está nessa fase da vida de querer ter filhos, não é indicado fazer o uso dela. Ixi, amor, então eu não vou tomar esse chá aí, não. Por quê? Vai saber, depois não consigo mais ter filhos, né. Não, mas o efeito não é definitivo, ele é temporário. Enquanto você estiver utilizando, depois de um tempinho que você parou, já volta tudo ao normal. Ah, então tranquilo, se for nessa condição, dá para experimentar um chazinho. E também não é um chazinho que você vai tomar, né, que é o problema. A questão é você fazer um tratamento por um período maior. Sempre lembrando, gente, que quando você fala de plantas medicinais, é importante você fazer, quando você for fazer qualquer tratamento, fazer acompanhado aí de um profissional da fitoterapia, né. Isso porque algumas plantas são muito fortes e essa aqui é uma delas. Ela, inclusive, não é recomendado o uso também para quem está fazendo aí o uso de substâncias, aqueles remédios chamados tarja preta, sabe, aqueles remédios fortes. Seja para dormir melhor ou para tratar depressão, ansiedade, enfim, não conheço muito de medicamentos, né, mas eu sei que eles são dessa área. O uso dela combinado com esses medicamentos fica muito forte, então é uma questão bem importante. Sempre que vocês forem fazer uso de qualquer planta, consultem o profissional antes para saber quanto usar o período, qual que é o recomendado para você, né. Agora que nossa água está fervendo, a gente vai começar a fazer o chá. Eu vou usar o equivalente a duas colheres de sopa, então, cada lado aqui é uma colher de sopa, para duas xícaras de água. Na verdade é um para um, né, como eu vou fazer duas xícaras, eu estou colocando em dobro. Então, a gente vai colocar na água fervente e tampar e vamos deixar aqui por dois minutos com o fogo ligado, certo? Então, vou aproveitar essa tampinha aqui, ó, cobrir e deixar ferver por dois minutos. Passados os dois minutos aí da fervura, vamos deixar aqui tampado até esfriar e, enquanto isso, a gente vai preparando aqui a nossa outra receitinha. Mas antes de falar da próxima receita, vamos colocar aqui quais são os usos que a gente faz do chá, né. Então, como eu falei, tem aquele uso anti-inflamatório aí para a gente poder limpar, né, se tiver com conjuntivite, limpar os olhos. Outro uso bom para o chá é quando a gente está com alguma dor ou inflamação que é algo pontual. Por exemplo, estou com dor de garganta. É a razão pela qual hoje eu estou fazendo esse chá. Estou com dor de garganta desde ontem. Então, vamos lá. É um chazinho muito bom para tratar infecções, para tratar dores, dor de garganta, dor de cabeça, certo? E também, quando a gente está com algum problema aí, algum desarranjo intestinal, as diarreias. Isso por quê? Ele reduz o trânsito intestinal. Então, vai diminuir a frequência aí das evacuações. Vou falar uma palavrinha bonita, né? E uma das ações já comprovadas é o efeito antibacteriano dessa planta. Então, muitas diarreias têm origem bacteriana. Então, também já está ajudando ali a fazer um tratamento, caso o episódio que você esteja tendo seja por conta disso. Então, esses são os usos melhores para o chá. Também como antialérgico, porque ela tem ação antihistamínica e regula o nosso sistema imunológico. Então, também como antialérgico para crises de rinite, sinusite, até asma, bronquite, ela é muito boa. E a gente pode usar na forma de chá, mas também pode usar nesse formato que a gente vai preparar agora, que é através do uso de uma tintura. Isso porque a tintura você consegue ter pronto. Então, você não necessita ir lá colher a planta, preparar na hora. Você já deixa ela prontinha aí no seu armário, né? E para isso, a receita normal de uma tintura feita com planta fresca é 1 litro de álcool de cereais para 250 gramas de planta. Isso seria uma receita cheia, mas você pode ir dividindo, né? Eu vou fazer 25% disso, né? Então, eu vou usar aqui uns 60 gramas de planta fresca para 250 ml de álcool. Aqui tem 500, mas eu vou usar só a metade. Isso porque não é necessário que eu faça uma quantidade muito grande, porque o uso que a gente faz depois é bem pequeno. Ou melhor dizendo, o uso que a gente faz depois é em pequena quantidade, né? Desse líquido que vai produzir aqui. E como a planta fresca, a tintura da planta fresca, ela acaba tendo uma validade aí recomendada só de um ano, não adianta a gente fazer um monte também, né? Para desperdiçar depois. Eu estou usando aqui um pegador de salada para empurrar bem no fundo do vidro, porque como eu vou fazer só meio vidro, né? E eu preciso deixar a planta coberta com álcool de cereais, então eu estou empurrando ela bem profundo. E por falar em vidro, né? É importante sempre que a gente for fazer esse tipo de preparo, a gente utilizar vidro. O recomendado é que seja um vidro escuro, mas como os vidros que eu tive acesso até agora, que são mais escuros, eles têm todos o... É tudo garrafa, né? Então tem o bico fino. Fica ruim de colocar a planta dentro, depois tirar. Então eu prefiro usar esses vidros de boca larga, mas eu guardo eles dentro do armário fechado no escuro, que aí ele acaba não tendo passagem de luz, né? Que é essa razão do vidro escuro. É para não deixar passar luminosidade. Outra questão importante, as duas receitas, tanto a do chá como a da tintura, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E agora a gente vai colocar, então, o álcool, que eu vou colocar mais ou menos a metade dessa garrafa aqui, deve dar aproximadamente aí os 250 ml. Mas, de qualquer forma, eu preciso colocar álcool até cobrir a planta. Plantinha coberta. A gente tampa e coloca no armário escuro. Só vou passar uma água aqui porque eu sujei ele um dia por fora. Então agora a gente vai deixar esse vidrinho aqui no armário escuro por cerca de 10 dias. Aliás, cerca não. No mínimo 10 dias. Se você lembrar todos os dias de pegar e dar uma mexida, é bom, tá? Mas se não, também não vai dar errado por conta disso. Passados esses 10 dias, aí você pega, coa e guarda em um outro recipiente de vidro, pode ser menor até, se você tiver. Se puder, aí sim, se você tiver alguma garrafinha de vidro escuro, pode guardar dentro da garrafinha, porque aí vai ser só o líquido, sem a planta. Então, é tranquilo guardar assim. Inclusive, dá pra aproveitar aqueles frascos de algum medicamento que tem conta-gota, por exemplo, e que são marrom escuro. Ótimo, porque é, inclusive, né? Perfeito, porque o uso que a gente vai fazer depois é com gotas, né? Então, você consegue cuidar. E cuidar não, contar, né? As gotinhas que você vai tomando. Como eu falei antes, eu não sou profissional da área de saúde, nem da fitoterapia, então eu não posso sair recomendando aí as quantidades. Mas, eu vou recomendar um canal pra vocês, que é o canal Autor da Própria Saúde, aqui no YouTube. Tem vídeos bem explicados, se você entrar lá e digitar erva de Santa Luzia, você vai poder ver a respeito, vai ver orientações de uso, e também quantidades ali que você pode usar. Ainda assim, o recomendado é que você faça uma consulta aí com um profissional bem direcionado, pra você poder ter o encaminhamento certo pra vocês. Porque, como eu falei antes, essa planta, ela tem aí ações ansiolíticas, antidepressivas, o que é ótimo. Só que, ela também acaba interagindo com medicamentos que você pode já estar usando, de repente. Então, se você faz uso de outros medicamentos, consulte um profissional antes de tomar. Não tome sem consultar, certo? Esse chazinho que sobrou aqui, depois eu vou coar ele também, e guardar na geladeira, que aí mais tarde dá pra tomar. Até amanhã ainda é bom, dá pra aproveitar e tomar. Tintim de chazinho. Vou experimentar agora. Só cuida que acho que talvez está um pouco quente aí. É gostoso. Gostoso. Sabe que... Gostoso é um chá de ervas, não é uma erva cheirosa, não é aqueles chás que você toma para ser gostoso, né? Ele é tomado por um fim de tratamento, mas não é ruim, né? Ele lembrou um pouco a camomila, né? É? Chá de camomila. É verdade, lembra mesmo. Pra mim, eu tinha pensado em outra coisa, eu já tomei chá de, várias vezes, chá de cabelo de milho verde. Ele pra mim lembrou o mesmo gosto do chá de cabelo de milho, mas lembra a camomila sem cheiro de camomila. Sim, é. Porque ele não tem cheiro. Conhecer as plantas que a gente tem e saber para o que, né? A gente pode usar e é muito bom. Nos ajuda. É algo natural que faz bem, né? Pra nosso corpo, pra nosso espírito também, né? Uma conexão aí com a natureza. Então, a nossa intenção fazendo essa série das plantas superpoderosas é poder trazer isso de uma forma bem simples, que vocês possam aos poucos ir conhecendo também plantas que normalmente, às vezes, não são conhecidas, né? Então, temos aí uma plantinha ótima pra poder ajudar nos nossos resfriados, gripes, dores de cabeça, né? Antialérgico e tantas outras propriedades mais que a gente falou nesse vídeo. E você, já conhecia essa maravilha que é a erva de Santa Luzia? Aproveita pra compartilhar esse vídeo aí com a família, com os amigos. Mais pessoas podem, de repente, não conhecer e se beneficiar dessa planta que a natureza dá de forma abundante aí e gratuita pra gente. E tem tantas propriedades e tantos usos benéficos. E claro, não se esqueça de deixar o like no vídeo, dizer aí nos comentários o que você achou, né? Se você já conhecia, se você já usou, né? Se você conhece outros usos pra ela. E a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!